Dia 22 de maio acontece a edição 2010 do Pagode do Bêbado em Campo Grande. O tradicional evento está de volta com muita cerveja gelada e gente bonita. E a animação fica por conta dos grupos Só na Malandragem, Samba Despe e Amizade Del Samba. Além do Jay mandando muito bem no hip hop e eletrônico nos intervalos. Você é nosso convidado. Venha! Tchau!